O gráfico é um que tem três vetores, A, B e C, no qual, no gráfico, nós colocamos assim, do seu nascimento até o momento presente, você viveu X anos. E eu tomo, por média, aqui, 20 anos. Então, 10, 20. Isto é o que já está vivido. Por que eu escolho 20 anos? Porque nós temos muitos alunos com 18, 19, 20, 21, 22, proporção razoável. Hoje aqui nós temos muitos instrutores, então eles já são bem mais velhos, já estão com 25, por aí. Mas esse é um número que nos permite falar e chegar mais na realidade do aluno. E daqui para frente, nós colocamos uma linha tracejada, porque ainda não foi vivido. E é uma projeção. É uma projeção feita assim. Eu estou aqui, com 20 anos, olho para trás. Como foi a minha vida até o presente momento? Durante estes 20 anos eu fui saudável? Então, eu posso traçar uma projeção, uma hipótese, de que se eu fui saudável até agora, eu devo continuar saudável. Daqui para frente. A menos que mude alguma coisa. Mas se eu continuar fazendo tudo que eu fiz até agora, se funcionou, é provável que eu continue saudável. Se eu estive doentinho durante estes 20 anos, é provável que continue doentinho. Se eu fui magrelo, é provável que eu continue sendo magrelinha daqui para frente. Se eu fui gorducho, é provável que eu continue gorducho. A menos que mude alguma coisa. Alimentação, hábitos de vida, etc. E também outras coisas não físicas, como por exemplo, se eu fui pobre, pobre, pobre de marreja e suí até agora, é provável que eu continue pobre no resto da minha vida. Se eu não fizer nada para mudar isso. Ou se eu tive sorte, nasci em berço de ouro e tive dinheiro até agora, aos 20, é provável que eu continue tendo dinheiro, a menos que eu mude alguma coisa, que eu faça alguma besteira. Então, com o que eu já vivi, olhando para trás e traçando uma projeção, eu praticamente já sei como vai ser o meu futuro. Não preciso de astrologia, não preciso de tarô, não preciso de nada. Eu tenho aqui a minha vida toda traçada na minha frente. Por exemplo, vamos supor, até os 20 anos de idade eu fui encrenqueiro. Como é que vai ser o resto da minha vida? Vai ser um inferno. Vai ser cheio de inimigos, vai ser cheio de relacionamentos desfeitos, sejam eles de amizade, sejam eles afetivos. Porque eu sou encrenqueiro, eu encrenco com as pessoas, então eu estou o tempo todo na defensiva, dizendo que eu briguei sim, mas foi ilegítima defesa, porque fulano disse tal coisa e eu tinha que responder. Então, isso é o sofismo, é a desculpa na cabeça do encrenqueirinho. Se eu estivesse no outro paradigma, eu não precisaria responder. Aliás, nem me aborreceria aquilo. Já contei várias vezes casos em que a pessoa que estava do meu lado comentava Puxa, mas você viu como a fulana atendeu? Uma vez foi uma atendente de companhia aérea. Que absurdo, você viu como ela me respondeu? Eu disse, vi. E não te aborrece? Se fosse com você, você não ia ficar aborrecido? Francamente? Não, não, isso nem ia registrar, porque as coisas nos afetam quando elas tocam no nervo exposto, que é a nossa neurose. Se você não tem uma neurose relativa àquele tom de voz, àquela fisionomia ou àquela postura da pessoa, aquilo não afeta você. Bom, enfim, isso aqui já está visto. Agora, eu preciso confirmar ou não. Eu preciso colocar aqui os... as atenuantes ou agravantes. Então, vamos ver se isso é verdade a partir da letra A aqui, deste vetor A, que são os ancestrais. Então, eu pego a linha dos ancestrais e vamos ver se os ancestrais vão reforçar essas coisas que eu vi de mim mesmo. Por ancestrais, nós entendemos os que forem de família próxima, então pais, avós, tios, primos mais velhos, irmãos mais velhos. Se tem um irmão com mais cinco anos, já entra na conta. Quer dizer, ele é do seu ADN e tem mais cinco anos. Então, você mais ou menos já pode, olhando para o irmão mais velho, ter uma ideia do que te espera biologicamente ou até culturalmente. Então, vamos supor que aqui nós... Eu vou colocar a graduação só neste aqui e o de cima acompanha. Até onde eu devo ir? Chega, né? Ou não? Quanto você pretende viver? Certamente mais do que 120 anos. Não se atreva a viver menos de 120. porque você começou cedo e você está num sistema espetacular de ampliação de qualidade de vida e de expectativa de vida. Imagine uma pessoa que fuma, bebe, come carne como o avô de todos nós. O vovô não fumava? A maioria, sim. Ele não tomava o seu vinho? A maioria, sim. Não comia carnes? Claro, era normal. Todo mundo come carnes. Tomava café? Enfim, fazer todas as coisas que a gente sabe que são meio comprometedoras. E o vovô não viveu 90 anos? Então, desculpe lá, mas se você não fuma, não bebe, não come carnes e todas as outras coisas e ainda pratica uma série de técnicas que maximizam a sua energia, vitalidade e saúde, menos de 120 eu reclamaria. Eu me oporia. Se eu morresse com 110, eu ia reclamar muito lá do outro lado. Então, vamos comparar. Você está com 20, né? O nosso personagem aqui está com 20. Como é que vai ser a minha vida aos 40, aos 50, aos 60, aos 70? Além daquilo que eu projetei, quer dizer, aquilo que, pela lógica, vai ser assim, mas agora eu quero ter uma confirmação em termos de intensidade, mais ou menos do que aquilo que eu previ. Então, vamos ver os ancestrais. Todos sabemos, isso é de domínio público, que se os pais e outros ancestrais, tios e avós, se eles tiveram câncer, a probabilidade é de que você venha a ter câncer. Se eles tiveram pressão alta, a probabilidade é de que você venha a ter. Se eles tiveram infarto, a probabilidade é de que você venha a ter. Se eles tiveram diabetes, a probabilidade é de que você venha a ter. Mas não é só isso. Há a herança cultural. Então, não é só a herança pelo ADN. É também a herança cultural. Então, vamos ver. Como é que vai estar a minha vida aos 40? Se eu estou com 20, são mais 20 anos. Ou seja, dobrar o tempo de vida é bastante. Para quem tem 20 anos, mais 20 é toda a sua vida. Já vivida. Então, como é que vai estar, por exemplo, a minha conta bancária? Como é que vai estar a minha circunferência? Como é que vai estar a minha sexualidade? Como é que vai estar a minha saúde? Eu vou estar magro? Vou estar gordo? Vou estar com dinheiro? Sem dinheiro? Tudo isso, nós podemos dar uma comparada aqui com os ancestrais. Papai, vovô, titio, primo mais velho, irmão mais velho. Como é que eles estavam ou estão aos 40? E você pode ter um reforço disso que você previu. Você previu, vamos supor, se era gordinho até os 20. Então, você previu que vai continuar gordinho. Mas a família toda era magra. Todos são magros. E isso não é só genético. São também os hábitos de vida. Então, é possível que a sua projeção de que você vai continuar gordinho seja afetada por esta herança cultural e genética. Eu tenho um amigo, embora não o veja há uns 20 anos, mas como nós nunca brigamos, continuamos sendo amigos. E esse meu amigo era fortinho. Não chegava a ser gordo, era fortinho. Bem nutrido. E ele namorou uma menina que era esbelta. Sabe a, como é o nome daquela menina que fez flores de aço? Que fez a androide? No Blade Runner? No Blade Runner? Mila. A Mila? Não. Não. Daryl Hannah. Lembra-se dela? Esbelta. Era exatamente igual. Só que morena. E aí, um dia, eu encontrei os dois, e os dois estavam fortinhos. Então, o que foi? Não foi genética. Foram os hábitos de vida. Foram as pizzas, foi a falta de exercício, foi sentar para ver televisão. Foi eu comer à noite. Foram todas aquelas coisas. Então, aqui, isto pode pesar. A partir dos 40, pesa. Como é que vai estar a sua conta bancária aos 50? Veja lá. Os hábitos da família influenciam isso também. Como vai estar o seu casamento aos 60? Como vai estar a sua sexualidade aos 70? Vamos olhando para os ancestrais, aqueles que são mais velhos que nós, da mesma herança cultural e genética. E aí, nós vamos reforçar ou atenuar aquilo que nós projetamos. E se nós não gostarmos do que estamos vendo? Aí, temos que mudar o carma. Temos que fazer alguma coisa. E eu sempre cito o mestre Edgardo, porque a família dele, o pai, os irmãos, todos são muito fortes. Mais de 100 quilos. E o Edgardo manteve a linha, elegantérrimo. Então, qual é a diferença? Foi genética? Não foi. Foi cultural. Ele escolheu como eu quero que seja o meu corpo, como eu quero que seja a minha saúde, como eu quero que seja a minha expectativa de vida, como eu quero que seja a minha mulher. E aí, ele manteve, praticou o método, selecionou a alimentação e ele tem um corpo invejável para a idade dele. Vamos ver agora a outra linha aqui, o outro vetor, que é C, que quer dizer, que corresponde a colegas, colegas de profissão. Você sabe que todas as profissões tendem a produzir doenças. E nós andamos numa corda bamba entre trabalho e lazer. O trabalho nos mata produzindo doenças. E o lazer nos mata produzindo acidentes. E nós vivemos numa corda bamba entre enfermidades e acidentes. Ou estamos cultivando enfermidades no trabalho, ou estamos cultivando acidentes ao nos divertir. A maior parte dos acidentes que nós sofremos não são trabalhando. A não ser quem trabalha em coisas realmente arriscadas. Mas, normalmente, quando você se machuca, foi no surf. Você se machuca, foi no jiu-jitsu. Você se machuca, foi no aikido. Você se machuca fazendo as coisas que lhe dão prazer. Você está ali para se divertir, fazer um esporte, uma brincadeira. Você pegou seu kart, pegou sua Fórmula 1, sua moto. E é ali que a gente se arrebenta. Então, nós vamos ver aqui colegas de profissão. Porque colegas de esporte fica meio complicado. Colegas de profissão. Você escolhe uma carreira. Quem está ali nos 20 anos, normalmente, não está formado. está com vistas a uma formação, a uma profissão. E aí a recomendação é observar os que já estão formados e que já estão trabalhando há 10 anos, há 20 anos e há 30 anos. Afinal, quando você se forma, seja lá no que for, aquilo é uma assinatura com o seu sangue em que você vende a alma ao diabo e vai ficar escravizado àquela profissão por 30 anos no mínimo. No mínimo, daí para mais. 35, 40 anos. Então, tem-se que pensar muito bem, porque normalmente as pessoas que nos aconselham, aconselham mal. Não que tenham má fé, mas elas mesmas não têm o esclarecimento necessário ou não sabem que existe outra opção. Então, imagine, você escolhe uma profissão e como é que aconselharam? O cara escolhe essa profissão aí que isso dá muito dinheiro. Geralmente é por aí. As pessoas escolhem uma profissão pelo seu potencial de ganho financeiro. só que se esqueceram de que vão ter que fazer aquilo a vida inteira. Então, imagina o seguinte, a nossa vida é a profissão. Você acorda e vai trabalhar. Passa o dia trabalhando, volta para casa e cai na cama. Está cansadíssimo. Além do mais, a não ser que você trabalhe muito perto de casa, o que é raríssimo, você perde pelo menos duas horas, três ou mais, indo e voltando. Quer dizer, você chega em casa e não dá para fazer mais nada. Eu tenho uma admiração incrível pelas pessoas que trabalham e estudam, porque realmente é muito duro. Aí você imagina, o cara escolheu, o que dá dinheiro? Pode ser até divertido. Eu vou ser obstetra, ginecologista. Depois do primeiro ano, não tem a mínima graça. Além do mais, ele se esqueceu que as suas pacientes não iam todas ter 20 aninhos. Aquilo ali pode se tornar uma tortura. Se ele não gosta daquilo que está fazendo, imagine ele ter que fazer aquilo todos os dias, o dia inteiro. Sai uma pessoa, entra outra e começa tudo outra vez. Sai outra, entra outra e começa tudo outra vez. Ai, meu Deus. Eu ainda estou no meu primeiro ano de profissão. Eu tenho mais 34 anos pela frente. E que eu vou ser obrigado a fazer isso que eu não gosto. E se gosta? Bom, se gosta, está dentro do correto. Quem nasceu com uma vocação, o cara nasceu com vocação para cortar. Então, ele tem que explorar essa vocação. Ele tem que ser cirurgião. Vai ser um virtuoso e vai salvar vidas. E se ele não se formasse, talvez fosse um novo diáctio estripador. Porque a vocação dele é aquela. Se ele não dá vazão, através da profissão, vai acabar fazendo aquilo nas horas vagas. A questão não é o cara que fez... Obrigado, querida. Não é o cara que fez por vocação. É aquele que fez por dinheiro. Ora, trabalhar por dinheiro numa coisa que você não gosta, essa frase me lembra muito um termo delicado, um termo que não é nada rude. Então, é mesmo esse termo? Prostituição, não é? Fazer o que você não gosta por dinheiro é prostituição. Desculpe lá. Então, vamos fazer o que a gente gosta. Seja lá o que for. Ah, mas não dá dinheiro. Você também quer tudo? Você quer ser saxofonista e ainda ganhar dinheiro? Só se for a nossa profissão, que é divertida, é gostosa, é variada. É saudável e ainda remunera bem. Mas é uma raridade. Não existem muitas profissões assim. Bom, mas vamos lá. Você escolheu, digamos... Eu sempre implico com os dentistas, né? Porque eu sempre imagino que o garotão, quando escolheu ser dentista, ele não pensou que ele ia passar a vida inteira mexendo em saliva, sangue, dor, hálito, às vezes, putribundo, risco de contrair AIDS. O meu dentista da década de 70 morreu de AIDS. É década de 80 já. É. Década de 80. Um dia cheguei lá e disse, cadê o fulano? Ah, o fulano morreu. Como? Mas era um garotão? Morreu de quê? Naquela época era assim, né? As pessoas não lidavam bem com isso. Até eu conseguir arrancar a causa mortes, foi difícil. Mas, finalmente, disseram, era AIDS. E, certamente, foi contaminação, porque naquela época as pessoas não tinham tanto cuidado com a esterilização do ferramental, não trabalhavam com óculos, com máscara, com luvas. A odontologia evoluiu muito, como todas as coisas. Enfim, não pensou nisso tudo e não pensou que ia ficar trabalhando assim, ó. Assim. Por menos que se incline, vai se inclinar. Não tem jeito. Não tem jeito. Há uma escola moderna que propôs deitar mais o paciente e tratar por trás. Aí não desenvolveria escoliose, desenvolveria cifose. Enfim. Nós tivemos vários dentistas aqui, né, que se tornaram instrutores, então eu aprendi com eles a fazer essas brincadeiras e, felizmente, eles eram bem-humorados e ninguém se zangou. Mas, também não tem por que se zangar, né, porque isso é pura verdade. Você vai trabalhar meio tortinho. Ora, o primeiro paciente que você atende, tudo bem. O segundo, o terceiro, mas, espera aí, quantos você atende por dia? Não, não muitos, uns cinco. Beleza, quem pode, né, atender apenas cinco é felizardo. Mas, são cinco horas. Ali, assim. E, no dia seguinte? Outra vez. não pode compensar atender do outro lado? Não pode, porque o equipamento está todo aqui. Ele não pode passar para o outro lado. Não tem como você transferir toda aquela mesinha, a broca. A iluminação dá, mas também a iluminação está presa naquele conjunto, né? Os fabricantes não pensaram no bem-estar do dentista. Então, você imagina, se ele tem vocação, resolve-se. Ele sai dali e vai praticar o método. Triconasana, para o outro lado, eu sou dentista. Mas, o que eu quis dizer com isso? É que as profissões, todas elas, obrigam você a ficar. Se é profissão que você trabalha em pé, você fica muito tempo em pé. Se é profissão na qual você exerça sentado, você vai ficar muito tempo sentado. Se é caminhando, é muito tempo caminhando. Se é com a cabeça, é só com a cabeça. Se é digitando, é só digitando. Ou seja, nós, por consequência da Revolução Industrial do final do século XIX, nós nos acostumamos a fazer funções repetitivas, coisa que nos velhos tempos nós não fazíamos. O ferreiro não ficava batendo o tempo todo. Ele tinha uma porção de funções e o cara que cuidava dos cavalos também tinha uma porção de funções. não havia aquela coisa mecânica, mecânica, mecânica que surgiu no final do século XIX e que nos escraviza a ficar presos na repetitividade de uma ação. Ora, se o cara trabalha só em pé, ele vai ter problemas nas pernas, ele vai ter varizes, ele vai ter problemas de visceroptose, porque a gravidade vai puxando. Nos primeiros anos, ele não sente, mas dali a alguns anos, a coisa começa a aparecer. se ele trabalha só sentado, vai ter hemorróida, pode tirar o cavalinho da chuva, o cara fica sentado o dia inteiro, se só digita, vai ter tendinite. Por que que antigamente não existia tendinite? Até o nome era desconhecido da população. Praticamente ninguém tinha tendinite. Mas não existia datilógrafa? Existia, mas a datilógrafa não ficava o tempo que nós ficamos ao computador hoje. Então, hoje, por excesso de repetição, nós desenvolvemos tendinite. Bom, então nós vamos olhar. Esse, eu vou seguir tal profissão, eu estou com 20 anos e vou estudar para que antes dos 30, ou quem sabe perto dos 30, um pouco antes, um pouco depois, caso eu queira fazer mais umas pós, mais uns mestrados, mais um doutorado ou dois, talvez uma pós no exterior, senão eu não consigo entrar no mercado de trabalho. A coisa está muito feroz para você entrar no mercado de trabalho no Brasil, é bom você ter pós-graduação, mestrado, doutorado e um após lá fora, um doutorado lá fora. Bom, essa brincadeira toda vai consumir mais alguns anos. Quando você entra no Vamos Ver, já está com 30 ou perto disso. Então, não tem nem condições de você aprender a produzir dinheiro, porque os milionários que nós conhecemos, todos eles começaram a trabalhar muito cedo e logo eles aprenderam o que que dá certo e o que que não dá certo em termos de produzir dinheiro. E os que nós conhecemos que estudaram, 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 estudaram e depois foram trabalhar, eles foram empregados a vida inteira e o que eles ganharam foi salário. salário não tem como você produzir mais. É aquilo ali. Aí você diz assim, bom, mas eu posso pedir aumento, né? Pode. E vai ganhar? Ou vai ganhar um dedinho apontando para a porta da rua dizendo, meu filho, deve ter 10 mil, deve haver 10 mil pessoas querendo o seu lugar. E aqui a política nossa é pagar tanto. Se não está satisfeito, pode ir embora. E não adianta dizer, mas eu preciso de mais dinheiro porque meu pai está doente. Isso não é argumento para uma indústria, para uma empresa. Então, vamos ver. Como é que está 20 anos depois, você está com 20, os seus colegas da profissão pretendida, profissão que você gostaria de ter, ou quem sabe até já está estudando para ela, como é que está a saúde desses profissionais aos 40, aos 50, aos 60? Como está a circunferência? Porque você pensa que não, mas isso é importante. É importante para a saúde, é importante até para o respeito próprio, para a autoestima. uma pessoa, um garotão de 60 anos e que esteja com um barrigão deste tamanho, como será que ele se sente ao não poder ver o que faz? eu falei 60, mas se for 50 é mais grave, se for 40 é terrível, mas eu conheço gente de 30 que precisa de um espelhinho. Isso dificulta tudo, se ele estiver em mercado de trabalho dificulta conseguir emprego, porque já saíram várias reportagens em revistas de circulação nacional dizendo que os gordinhos têm mais dificuldade de conseguir emprego. Não sei porquê, mas essa é a conclusão da reportagem. E outra reportagem abordando o mesmo tema, mas agora para o lado afetivo, declara que os gordinhos têm mais dificuldade de conseguir parceiros. Então, vamos trabalhar isso, tem que dar um jeito. Eu vou lançar, Federico vai me dizer quando. O livrinho já está na sua mão? Como emagreci 10 quilos em dois meses. E nós vamos publicar, vai ser um pocket, porque é muito simples, é muito pouca coisa. E no pocket eu digo, não precisava ser um pocket, podia ser uma folha e ainda ia sobrar espaço, porque é muito pouca coisa que tem ali. Brevemente, daqui a uma semana, então, vamos correr com a capa. e como é que está a conta bancária, a conta corrente. Aí, vamos supor que alguma dessas coisas funcione bem. Como é que está o casamento, como é que está a sexualidade e outros valores. vamos supor que nessa profissão, não importa qual, nessa profissão, os colegas que já têm 10 anos de formados, a saúde está boa, a circunferência ainda está boa. O casamento, vai lá, vai, está, está indo bem. A sexualidade, bom, também com 40 anos, se o cara for reclamar disso, é que as coisas estão muito ruins mesmo, não é? Está tudo indo bem. e a conta bancária? É, não, ele não está ganhando bem, não. Isso te afeta? Não afeta? Interessa? Não interessa? Ou, agora vamos aos 50 anos, aos 50, nessa mesma profissão, bom, o cara já tem 20 anos de carreira e a conta bancária dele está muito boa. Muito boa. a saúde já não está. O casamento já era, já está no terceiro. A circunferência começa a incomodar. Aos 60, ah, irmão, 60 é muito lá na frente. É, mas se você não começar a cuidar agora, quando chegar lá, não dá mais tempo, não é? É aquela velha história, você só consegue cultivar uma boa ex enquanto não é ex, enquanto ainda está no casamento, não é? Se você esperar que o casamento termine, a relação termine, e agora, eu vou, bom, agora já é ex, então vou cultivar uma boa relação com ela ou ele, não dá mais, não é? Agora que eu estou com 60, eu vou cuidar da minha saúde, da minha alimentação, vou praticar o método, não dá mais, querido, você já comeu carne a vida inteira, já fumou a vida inteira, já bebeu álcool a vida inteira, e outras cocitas más, então, desculpe, não dá, não dá, mas então, isso é falta de esperança? Não, não é, mas eu não vou poder começar com o cara aos 60 e esperar que ele viva a 120, eu posso aumentar uns 5, 10 anos, às vezes até mais, dependendo do empenho, da dedicação do cara, se ele realmente levou um susto, as coisas só funcionam assim, o cara leva um susto, vai para um serviço de emergência cardiológico, aí ele volta e diz, não fumo, não bebo, não como carne, e vou fazer exercício, e vou emagrecer, e faz tudo isso ali, com seriedade mesmo, com comprometimento, até, quem sabe, a gente aumenta uns 20 anos na expectativa, se ele já foi para um pronto-socorro cardiológico, talvez ele não chegasse aos 70, quem sabe, com esse índice de dedicação, nós possamos levá-lo até aos 90, mas aos 120 vai ficar difícil, mas se ele começou aos 20, ele não está fazendo favor nenhum de passar dos 120, com saúde, não adianta ser demente, demência senil, incomodando todo mundo, com 120 anos de idade, tendo que ser carregado em uma cadeirinha, já não ouve, não enxerga, não raciocina, não transa, então, quem disse que ele está vivo? Então, dinheiro não é tudo, hein, gente? Tem que ficar muito atentos a isso, não adianta ficar trabalhando, 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 para ganhar dinheiro e destruindo, por exemplo, a saúde. Existe uma frase da qual eu gosto muito que diz assim, a primeira parte da minha vida, eu esmerilhei minha saúde para ganhar dinheiro, a segunda parte da minha vida, eu estou esmerilhando minha fortuna para tentar recuperar a saúde. Então, peraí, não sei se isso é inteligente, não sei se é inteligente. Nós somos no Ocidente muito, não, não é no Ocidente, nós somos no mundo muito condicionados a dinheiro e é importante, ninguém está dizendo que não é importante, eu sempre aconselho nossos instrutores a ganhar bem, para ter o respeito da sociedade, para que os seus pais, sua família, fiquem contentes com a profissão. não estou falando mal do dinheiro, mas estou dizendo que isso não pode pautar a sua vida, você não pode sacrificar todo o resto por causa disso. Mas, também, talvez você observe um colega da profissão que você quer, que você pretende conquistar, pretende trabalhar nela, com mais 20 anos que você, com 10 anos de carreira ou com 20 anos de carreira ou até mais e ele não tenha ganhado dinheiro, não. Mas, em compensação, saúde está ótima, circunferência está ótima, casamento está ótimo, sexualidade está ótimo. É uma questão de valores, se você achar que assim está bom, não tem que mexer em nada. O que eu quero dizer é que é você que decide. Se você achar que uma dessas coisas não está bem, nos colegas mais velhos de profissão, você precisa repensar a sua decisão. se essa é a profissão da sua vida ou se você precisa adquirir outra, preparar-se para outra, ingressar noutra. Então, quando você faz a projeção do que você acha que vai ser a sua vida pelo que viveu até agora, comparar com as tendências da herança genética e da herança cultural e depois reconfirmar isso pela influência de uma profissão, olhando para os colegas mais velhos, aí você vai decidir realmente se a sua vida está bem ou se você precisa fazer uma correção de curso. Porque, na verdade, viver é como navegar. Nós temos que corrigir o curso o tempo todo. Pegar lá o timão e dar uma corrigida. Corrigir bem, hein? Mas, olha, a bússola me diz que eu saí um pouco agora para a esquerda. Então, ó, vamos corrigir o curso de novo. E como as correntes marinhas e os ventos estão o tempo todo influenciando a embarcação, que no caso somos nós, e os ventos da vida e as correntes sociais, culturais, familiares, está tudo o tempo todo influenciando, nós temos que estar corrigindo o curso. É como navegar, tem que corrigir o curso o tempo todo. se você se acomodar e disser, ai, ufa, agora não preciso mais me preocupar. Começou a assinar a sua sentença de morte profissional, porque não tem, nem a nossa, que é uma profissão milenar, nós não podemos nos acomodar, nós temos que estar todos os anos prestando revalidação na federação e estudando e viajando e fazendo cursos. Se você parar, fica para trás. Os colegas que estão participando de cursos e eventos e prestando revalidação, eles vão lá na frente e você começa a ficar para trás. Para trás como? Fica para trás porque você esquece coisas que você estudou. Eu não sei como é com as outras profissões, você imagina um engenheiro aprender uma série de coisas, mas depois ele não estudou mais. O arquiteto, o advogado, se ele não estudou mais, eu não imagino dez anos depois se ele vai se lembrar das coisas que ele estudou, ainda mais porque em algumas profissões tem uns vademécuns grandinhos, bem maiores que o nosso tratado. Livros de medicina, uau, e com um agravante. Esses livros deste tamanhão que o garotão teve que estudar na faculdade de medicina, daqui a alguns anos estão todos desatualizados. Tudo aquilo que estava escrito não vale mais, porque a medicina já deu um passo adiante. Então, eu não sei como é nas demais profissões, porque o cara se forma e listo, já está. Na nossa profissão não é assim, na nossa você se forma por um ano. No ano que vem você faz revalidação. Se não fizer, está fora. Pelo menos na nossa rede que leva a coisa a sério, se não revalidou, não trabalha. O que analisou no gráfico? O tempo, desde que ele tenha decidido, porque tem que deixar bem claro, isso é uma decisão que só cabe a você, a cada um de nós. ninguém pode nos dizer, nem eu, nem o seu instrutor, nem o seu amigo, ninguém. Ninguém pode interferir. É a sua vida. Eu me lembro que uma vez eu disse aos meus pais, sabe como é adolescente, bem chatinho, e eu não fui, exceção à regra, até bem pelo contrário. E uma vez eu disse aos meus pais, olha, vocês já viveram a sua vida, agora eu vou viver a minha, dá licença, agora é a minha vez. se vocês se sacrificaram, meu pai sendo funcionário, a minha mãe sendo, optando por ser do lar, e aquela coisa toda, foi opção de vocês, mas agora é a minha vez, a minha vez, agora é a minha vida. Então, ninguém pode interferir, só você. E se você sentir que precisa fazer uma correção de curso aqui, o tempo que leva é impressionante. É instantâneo. É instantâneo. Você muda assim, clac, pronto, já mudou. Mas será que isso é verdade ou é teoria? Na prática, as pessoas fazem isso? Não fazem. Conheço pouca gente que faz isso. Mas, aqueles que fazem, me demonstram que de fato a coisa funciona, que é possível e que dá certo. Eu fiz e funcionou para mim. Eu fiz várias vezes essa correção de curso e fiz radicalmente, diametralmente. E vocês são testemunhas de que nós estamos vivendo um outro momento desses agora. Eu dei mais uma guinada no meu karma. Sempre para melhor. E por que as pessoas não fazem, a maioria não faz? É porque o ser humano, como qualquer mamífero, o ser humano, ele é condicionável. Então, nós somos como os cãezinhos de Pavlov. Nós estamos condicionados a reagir sempre da mesma forma. A tal ponto que os paradigmas nos cegam e nós não vemos as opções. E por mais que alguém queira orientar, queira esclarecer a respeito, a pessoa até diz sim, 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 eu estou fazendo isso. Não está. Eu estou vendo a opção. Não está vendo. Eu estou escolhendo. Não está escolhendo. Ela acha que está escolhendo porque ela está seguindo toda aquela educação ou deseducação, toda aquela cultura, todo aquele condicionamento. Eu poderia dizer até toda aquela lavagem cerebral que nós todos recebemos desde que nascemos. Você imagine o seguinte. Um menininho nasce na antiga União Soviética. E aí, desde pequenininho, ensinam a ele que o capitalismo não presta, que nos Estados Unidos comem criancinhas, e às vezes comem. E que ele, que o ocidente é isso, é aquilo, que não sei o que, não sei o que. Quando ele está deste tamanhão, já com 30 ou 40 anos nas costas, ele diz, esta é a minha convicção. Mas será que é a convicção dele ou é aquilo que lhe foi implantado desde quando ele era deste tamanhinho? O nome disso é lavagem cerebral. A pergunta que eu faço é, não fizeram isso conosco? Nós também não recebemos esses condicionamentos lá para alguns valores, aqui para outros valores. Então, por que as pessoas não mudam? Elas não veem, elas pensam que estão vendo, elas pensam que estão fazendo, elas pensam que estão tomando as providências necessárias para mudar. Aqui, nós temos um público diferenciado. Provavelmente, em casa, assistindo, também temos pessoas diferenciadas, pessoas que tomaram uma decisão e mudaram a sua vida, mudaram o seu destino, mudaram o seu karma. é muito fácil mudar. Quando eu disse que é instantâneo, é muito fácil mudar. Por exemplo, quando a pessoa tomou uma decisão, vou praticar o método. Pronto. Ela já, por uma ação da sua vontade, ela já não deu uma guinada na sua vida? Uma reeducação cultural, alimentar, de todo tipo de atitude. Só aquilo já foi suficiente. Mas muita gente não tem a coragem de tomar uma decisão dessas. Ele disse, é, um dia eu vou, um dia eu vou. Um dia, um dia você vai estar debaixo da terra. Eu me lembro de um colega nosso que fez o curso, antigamente, na década de 70, nós tínhamos pessoas mais velhas também. Na minha escola, não, mas nos cursos que eu dava por aí, pelo Brasil afora, havia pessoas de todas as idades. Naquela época, nós estávamos começando ainda um trabalho de expansão e os nossos representantes, hoje não são mais representantes, mas na época eram, não tinha como dizer a eles que eles precisavam direcionar para o público certo, porque eles não entendiam isso e não faziam. Então, eu chegava para dar os cursos e tinha 120, 140 pessoas em sala de aula e, normalmente, dois ou três que eram, que deviam estar ali. Os outros não deviam estar. Eram pessoas muito disturbadas, eram pessoas que tinham uma visão distorcida daquilo que eu pretendia ensinar, mas elas entraram por um canal que tinha uma palavra mágica. Então, para elas, aquilo ali era o que elas achavam e não adiantava em sala de classe eu dizer que não era, porque elas até discutiam comigo o que era. Várias vezes, na década de 70, eu tinha que dizer, meu querido, desculpe, mas quem é que está dando aula aqui? Quem é o professor? É você ou sou eu? Se eu sou o professor e sou o profissional dessa área e estou dizendo que a palavra mágica é isto aqui, você é o aluno, você absorve, aceite ou não aceite, mas você não pode querer me impor a sua opinião a respeito. Você pode não aceitar, você pode sair e ir embora, mas você não pode mudar a minha opinião, você não pode discutir comigo que yoga é terapia, porque não é. E aí, havia um senhor muito querido, e isso eu posso até citar o nome, porque ele, primeiro, porque ele era querido, segundo, porque ele já está falecido há mais de 20 anos, então não tem problema citar. E era o Teófilo, que nenhum de vocês conheceu, só quem conheceu foi o Sérgio Santos, porque era lá na cidade dele e o Sérgio era um garotão quando o Teófilo se formou e o Teófilo já era um senhorzão. E aí, o Teófilo trabalhava no Banco do Brasil e eu disse para ele, e aí Teófilo, vai mudar de vida, hein? Vou, claro. Na vez seguinte, que eu voltei lá um ano depois, então Teófilo, como é que estão as aulas? É, ainda não comecei, mas eu vou dar, eu vou me dedicar a isso. No ano seguinte, e aí Teófilo, como é que estão as aulas? Ainda não comecei, mas sabe o que é? É que eu estou esperando a minha aposentadoria que já vai sair. Eu achei justo, o cara estava quase aposentado, não devia abandonar mesmo a sua carreira. Esperamos. E um dia, Teófilo se aposentou e eu cheguei e disse, aí Teófilo, agora vamos, né? Agora vamos. Eu só estou esperando minha filha se casar. Mas no ano que vem, com certeza. E no ano que vem, eu só estou esperando a minha filha, estou esperando o meu netinho nascer. E assim, um dia eu cheguei lá e disse, cadê o Teófilo? Morreu. Morreu, porque as pessoas morrem, ainda mais se elas não se dedicam a isto, que é um estilo de vida muito saudável. Se a pessoa está vivendo em um outro ambiente, por mais que ela queira seguir esses ditames de mais equilíbrio, saúde, energia, vitalidade, mas como é que ela vai sistematicamente em um ambiente em que todos comem porcaria e ela nunca come. No início ela consegue, depois ela não consegue mais. Ela começa a se sentir um aves rara, começa a se sentir um eco chato, começa a ter dificuldade de amizades, até, quem sabe, no próprio trabalho. E aí, vamos tomar um copo e eu não bebo. Eita, já não come carne, já não bebe. Então, também não transa, Que é o que as pessoas normalmente perguntam. Você não faz isso, não faz isso, não faz isso, quer dizer que também sexo, nada. As pessoas não conseguem entender que você está fazendo isso não é por repressão, você está fazendo isso porque você tem prazer de comer uma comida saudável e que não é ruim, é super condimentada, é super saborosa, não é natureba, não é orgânica, é outra coisa, é outra coisa, é a nossa alimentação, é a alimentação do método. Enfim, não pode ficar esperando, se esperar muito, pode ser que não dê tempo. Mas, por que as pessoas não mudam mesmo? Tá, paradigma, mas tem um veículo para que esse paradigma funcione e esse veículo se chama medo. Porque se você me disser, como normalmente as pessoas dizem, ai, eu odeio o meu emprego e eu perguntar, mas por que você não troca? E a pessoa me faz uma cara assim, parece que bateu com a testa numa porta de vidro no shopping e diz, mudar? Como assim mudar? Não, mas mudar? Não, 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 mudar para qual? Não, mas e se não der certo? Ou quando a pessoa diz, eu odeio essa profissão, e por que não muda? Mas mudar para qual? Eu não sei, qualquer coisa, monta uma barraquinha de pipoca, faz qualquer coisa, né? Um carrinho de cachorro quente, faz qualquer coisa. Ai, mas eu não sei, mas como é que se faz isso? Mas pode dar certo, pode dar errado? E se der errado? Então o nome disso é medo. basicamente, o ideal é que você não fique reclamando do trabalho, do emprego, da mulher, dos filhos. Para reclamar, se você quer reclamar, eu tenho uma lista deste tamanho, a gente pode reclamar junto. Mas, a ideia não é reclamar, a ideia é fazer alguma coisa. E você não pode fazer alguma coisa na cabeça do outro, então tem que fazer alguma coisa aqui dentro. mas isso exige reeducação. E o medo não deixa. Eu tive uma aluna, há muitos anos, no Rio de Janeiro, que vinha e falava mal do marido para todo mundo. Quando vinha falar comigo, eu desconversava e tal, até que um dia dizia, ô fulano, vem cá. Eu escutei várias vezes você falando mal, mas você fala muito mal do seu marido, isso é feio. Não, mas é porque ele é isso, ele é aquilo. Ele dizia, pera um pouquinho, se ele é tudo isso, por que você ainda está casada com ele? Sabe, a pessoa, parece que o prazer é reclamar. Mas a pergunta fica, se é assim, se o seu namorado ou namorada, ou se o seu apêndice conjugal é assim ou assado, por que você não troca? Por que você não troca por alguma coisa melhor, já que é tão ruim como você pinta? Mas a pessoa não muda a vida porque ela tem medo. Não muda de profissão, não muda de, desculpa a má palavra, emprego, não muda de cidade, não muda, não muda. E aí tem outro provérbiozinho, outro ditado que vem ilustrar essa questão e que diz, se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar ganhando o que sempre ganhou. Isso não é só com relação a dinheiro, é com relação também à falta de carinho ou qualquer outra coisa, respeito, compreensão, consideração humana. se você continuar fazendo o que sempre fez, você vai continuar ganhando a falta de carinho que você sempre ganhou. É preciso tomar vergonha na cara, tomar coragem e reagir, mudar. Mas você não pode mudar os outros, tem que mudar você mesmo. E aí, isto aqui dá uma guinada muito bonita e você se torna o coreógrafo da sua própria vida. você se torna o escritor da sua própria história. É tão bonito isso, de você ser o autor do seu próprio romance, o autor da sua própria biografia, em vez de ser levado como folha seca ao vento. Por que você está nesse trabalho? É, porque um dia surgiu uma oportunidade, não sei quem me convidou. Por que você está casado com essa pessoa, namorando essa pessoa? Eu estou namorando porque um dia conheci. Aí, aconteceu, né? Por que você tem esse filho? Você programou? Não, aconteceu. Aconteceu. Então, o que nós somos? Uma pessoa assim é uma folha seca levada pelo vento. Ela não decidiu. Eu quero trabalhar nisto. Ela está trabalhando naquilo porque aconteceu. aconteceu. Eu quero namorar esta pessoa, esse tipo de pessoa. Não. Ela está namorando uma pessoa que não satisfaz. Um tipo de pessoa, um tipo de educação, um tipo de família que não satisfaz. Mas, aconteceu. Eu estava viajando, aí, piscou o olho para mim. E o filhinho também, sempre assim, né? O filhinho programou. Não exatamente. Como é que é não exatamente? Ficou ligeiramente grávido? Como é que é isso? Mas, é o que acontece. Então, a pessoa não programa a sua vida, não decide a sua vida. Porque, muitas vezes, não sabe que é possível. Por quê? Porque papai e mamãe não programaram. E os amigos não programaram. Ninguém programou. Então, é natural não programar. Sabe aquela história de que cachorros latem, crianças guincham e casais brigam? Mas, está aí a Jaya que mostra que cães não latem. Sem repressão. Não, reprimir também não tem graça. Ah, o meu cachorro não late. Por quê? Porque eu dei-lhe uma surra e ele nunca mais lateu. Ou porque eu cortei as cordas vocais dele. É uma maldade, né? Eu já vi uns cães com as cordas seccionadas e é muito triste porque eles não ficam mudos. Eles produzem um som. mas é um som triste. É um som que não fica alto então não incomoda ninguém. Mas é muito triste. É muito triste. Mas a Jaya não é assim. Vocês todos a conhecem. Ela só late para nos proteger e é um latido. Assusta quem tem que assustar e quem não tem nada a dever não se assusta. Continua subindo a escada e diz isso é eu de Jaya. Aí ela já abana o rabinho e pronto. Ela só late pouquíssimo só nessa circunstância. Mas não fica latindo. Criança precisa chorar. Se for bem educada não. Eu me lembro dos meus filhos quando pequenos praticamente não choravam. Praticamente nada. Eu me lembro de um filho que eu tive que quando ele começava a chorar eu chegava perto dele e dizia não chora filho. E ele fazia parava de chorar na hora. É o tom da voz é a fisionomia é a vibração da pessoa. E casais brigam. Nunca briguei com a Fê ela nunca brigou comigo então não é verdade que casais brigam. É uma questão de de paradigma de você achar que deve ser assim mas pode ser diferente e a vida fica muito melhor.